Bom galera, aqui, estamos aqui na sala de cirurgia, né? É uma sala, mas aí se tornou uma sala de cirurgia. Para a gente começar agora, iniciar os trabalhos de troca de óleo da garotinha. Ela já chegou aqui aos mil quilômetros. Como vocês podem ver aqui no painel, ela já está com mil e cinquenta e nove quilômetros rodados. Então já está no prazo de trocar o óleo. Não que o óleo esteja velho, entendeu? Aqui o óleo está super novo, aqui o visor. Até porque este óleo foi trocado com seiscentos quilômetros, porque esta moto rola pouco, né? E agora, desta vez, vai ser trocado o óleo. Para usar o mesmo óleo que eu usei anteriormente. O quinze e cinquenta da Motul. E vai ser trocado o filtro de óleo também, original da Suzuki. Referência aqui, ó. Quinze, quinhentos e dez, zero, sete, J, zero, zero. Peça original. Suzuqui. Filtro de óleo. E também, a arruelazinha do parafuso de óleo. Que ela é assim, a grossinha, porque ela, ao apertar lá no alojamento, ela vai deformar e vira uma arruela. Que é tipo uma luvazinha, entendeu? Ela deforma a prensa. Aí, esta deformação dela, junto com o aperto do parafuso, faz com que faça a pedação lá. Dando o toque ideal para o aperto do parafuso. Aqui é o carrinho de ferramenta. E vamos começar removendo a carenagem aqui, lateral. Do lado e do outro, eu quero inspecionar como é que está por dentro. Se vai precisar alguma lavada, alguma coisa por dentro. E trocar esse óleo. Como vocês podem ver, a carenagem do lado direito já foi removida. Direitinho, com respeito dos encaixes e presilhas. Aqui está a lateral do motor. Aqui é o trocador de calor. Do próprio motor, né? E ali embaixo, ao lado, fica ali o filtro de óleo pretinho. Aqui é o escapamento. Vou dar uma limpeza nele. Está meio sujo, meio enverrojado. E posteriormente, iremos agora remover esse outro lado. Essa outra carenagem. Mesmo procedimento que eu fiz da outra, né? Tirar esses dois parafusos aqui. Esse. E esse aqui. Aqui tem um encaixe interno, que é uma presilha. De borracha. Aí aqui tem esse suportezinho aqui, ó. Já foi removido, né? Tira mais esse parafuso aqui. E tira um que tem aqui embaixo. Tem logo um aqui embaixo. Está vendo aqui? Tem um parafuso aqui embaixo. E a mesma sai. Removendo a carenagem. Fazer o procedimento. De tirar o torque do parafuso lá do bujão de óleo, né? A gente foca um pouco ele, para quebrar o torque dele. Liga a moto. Esquenta o motor. Até o ventilador aqui, ó. Até esse ventilador aqui disparar. Porque ela já vai estar quente, né? Refrigerar duas vezes. Depois desliga a moto e abre o bujão de óleo lá. O parafuso para que o óleo fino, né? O óleo quente. Ele escoa mais rápido. Faz o escoamento geral. Nas paredes do motor. E não sobra resíduo, entendeu? Então, esse é o procedimento padrão de trocar óleo com o motor quente. Removida a outra carenagem. Entendeu? Removida as tampas laterais. A carenagem. Aqui está o radiador da bichona. Aqui está a afiação da parte da mesa, né? Do painel. Aquela afiação principal, dianteira. Aqui está as mangueirinhas de dreno, né? Uma é o dreno do tanque, da água. E a outra é o respiro. Entendeu? Essa aqui é do respiro. E essa aqui mais grossa é do dreno do tanque. Que é o dreno do bocal aqui, ó. Esse bocal aqui, ele tem uma... Uma alojamento aqui, ó. Tá vendo? Aqui é onde faz a vedação do combustível. Que é essa borracha aqui. E essa região azul aqui, ao redor da tampa. Ela fica aberta, exposta, né? Que a água desce por aqui. Ou desce pela... Por essa fissura da tampa aqui, ó. Não entra no tanque. Por causa da vedação dessa borracha. Mas aí a água que vem pra cá. Pra essa... Esse alojamento. Ela desce por esse furo aqui, ó. Se vocês tenham uma ideia, aqui tem um furo. Olha lá, ele. Tá vendo aqui o furo? Ele tá bem aqui, ó. Onde tá meu dedo? Tem um furozinho lá dentro. Tá vendo? Olha lá, ele. Esse furozinho aqui, justamente é aquela mangueira. Essa mangueira aqui mais grossa. Essa mangueira mais grossa, ó. Tem uma mais fina. E uma mais grossa. A mais grossa é aquele dreno. Que desce a água. E essa mais fina aqui, é esse respiro aqui, ó. Tá vendo que tem esse respiro aqui, ó. Esse respirozinho aqui, é o que dá alojamento com a tampa. Entendeu? O respiro da tampa. E lá dentro do tanque, tem outro tubuzinho que também faz o respiro da parte do combustível, né? Pra não ficar totalmente fechado. Porque se ficar fechado, o combustível não desce. Entendeu? Então, essa é a logística aqui da parte do tanque da moto. Entendeu? Aqui, ó. Entre a tampa do tanque, ó. Ela fica lá com essa vedação, aquela borda. E na parte do anel externo, a água desce. Tá vendo aqui? Aqui existe uma fissura entre esse anel e esse anel aqui. E esse aqui também, ó. Então, tudo que bate água aqui em cima, de chuva, quando vai lavar a moto. Essa água que acumula aqui nessa região aqui, dado o bocal, ela desce pelaquela mangueira lá. Que é a mangueira de dreno, né? Removido as carenagens. As carenagens estão aqui no chão. Vou aproveitar o ensejo pra limpar elas por dentro. Elas estão muito sujas, tá vendo? Afinal de contas, a moto roda, né? Pra limpar elas por dentro. Passando a buchinha. E... Limpar também a motocicleta aqui, nessa região aqui, ó. Escapamento da moto tá muito sujo, tá vendo? Muito oxidado. Ó. Muita sujeira. Vou limpar com a buchazinha. E aproveitar o embalo e trocar o óleo. Aqui tá o parafuso de óleo dela. Que aqui é o cárter, tá vendo? Ele é de lado aqui, assim. Em vez de ser pra baixo, ele é de lado, assim, ó. Aqui o parafuso. Olha lá. Tá vendo ele aqui? Em vez de ser pra baixo, assim, como as antigas, ele é de lado. Pra evitar que bata alguma coisa aqui e quebre ele. Então, esse é o parafuso que tira. E aqui tá o nosso amigão aqui, ó. O filtro de óleo. Tá vendo ele aqui? Esse é o filtro de óleo. Então, vamos agora seguir o procedimento. Fazer uma pequena limpeza ali ao redor do filtro. Tirar o filtro de óleo. Porque quando tirar o filtro, né? Pra não cair, ele é por dentro do motor. E depois, folgar aquele parafuso lá. Que eu tinha falado anteriormente. Quebrar o torque dele pra não ficar tão apertado. Porque quando o parafuso tá muito apertado com a rosca quente. E você folgar ele pela primeira vez com a moto quente, é perigoso. Então, em primeiro lugar, se a moto tá fria, né? Abra aquele parafuso, né? Tira o torque dele. Deixa ele encostado, né? Não folgado. Pra que ele não caia. Deixa só ele com o torque baixo. Esquenta a moto. Quando disparar o eletroentilador, o motor já vai tá quente. Na faixa de 105 graus, mais ou menos. Desliga a moto. Espera um pouquinho. Bota o recipiente coletador embaixo. Abre o parafuso e o óleo vai escorrer. E aqui, tira esse parafuso. Essa tampa aqui de dreno do óleo, né? Pra poder facilitar melhor a descida do óleo. Bom, pessoal. Acabei de tirar aqui o parafuso do óleo, né? O óleo já tá escorrendo aqui na bacia. Já escorreu há um bom tempo. Já tá aberta aqui a tampinha do... O dreno do motor, a situação do óleo. E dá pra perceber aqui, galera. Aqui, ó. Esse motor, né? Foi trocado o óleo com 600 km. E rodou de 600 km a 1.000. Quase 1.100 km ali no painel. E, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? O resíduo que está. Aqui é um ímã, tá vendo? Então, essa aqui é a solução que ela vem um ímãzinho na ponta do parafuso do óleo. E o motor não tem resíduo nenhum aqui, ó. Se você botar aqui na luz, ó. Não tem resíduo algum, ó. Então, quer saber o quê? Que esse motor estava por dentro em perfeitas condições. E não gerou nenhum resíduo de limalha, de fadiga ou coisa parecida, entendeu? Então, desde que você troque o óleo na medida correta e na quilometragem correta, o motor vai estar sempre aqui, ó. Com as características de olho do visor aqui, ó. Branquinho. Tá vendo lá aquela chapa metálica lá dentro? Aquela ali não é só a questão de visual. Aquela ali não é só a questão de uma estética, uma chapa. Aquela ali é a questão visual. Para que aquela chapa ali, ó. O estado daquela chapa ali, se ela ficar amarelada ou com borra preta, é porque ela está mostrando como é que está o interior do motor. Então, se ela está branquinha ali, ó. Tá vendo que ela está branca? Como se tivesse saído de fábrica agora, está branquinho. E como o parafuso está branco aqui, é como ele está limpo aqui por dentro, entendeu? Então, o estado que está, o resíduo de cima aqui, lá também está no mesmo estado. Quer dizer que o motor por dentro rodou mil quilômetros e está super conservado. Está super perfeito, né? Em relação ao interior. E aqui está o filtro de óleo, ó. Que é o filtro velho, né? A gente vai colocar o filtro novo, que é esse aqui, ó. Ainda está na embalagem. E este é o filtro velho. Então, você vê que o filtro velho também, ó, está em perfeito estado. Não está aqui próximo à luz. Você vê que por dentro não tem nada, nada de sujeira na parte onde está ali as vedações. Nessa borracha interna aqui, nessa vedação, nesse filtro aqui, ó. Que é a parte da filtragem interna. Então, está super, super perfeito, entendeu? Está aqui na luz aqui, ó, para você enxergar melhor. Olha aqui, ó. Então, a moto rodou mil quilômetros. E as condições estavam perfeitas. Então, mantendo a moto nessa condição, né? Trocando o óleo a cada quilometragem específica e usando o óleo de boa qualidade. Como a gente usa aqui o óleo Motua. 15W50 5100. Então, usando o óleo de boa qualidade. Original, de procedência. Você vai ter uma máquina para vários e vários anos. Ok, pessoal? Então, eu vou agora fechar o parafuso direitinho. Trocar a arruela, né? Está vendo aqui outro caso importante, ó. Está vendo que a arruela aqui está super deformada? A arruela que está aqui, ó. Vendo como ela amassou, deformou? E olha como é a arruela nova. A arruela nova, ela é assim, ó. Está vendo? A diferença. Ó. A arruela nova, ela é aberta. E a arruela velha está fechada. Então, quando eu colocar essa arruela nova aqui, que começar a rosquear lá, ela vai começar a apertar. Consequentemente, ela vai amassar novamente e fazer esse mesmo desenho aqui de vedação. Ok? E aí, galera? Depois da troca do óleo, a bichinha já está aqui toda montada. Já funcionamos ela já, né? Está pré-aquecida. E vamos colocar aqui o nosso queridíssimo, né? Troca do óleo aqui. Foi trocado. E agora vamos colocar aqui o Militec na bichona. Já foi aberto aqui, ó. Tirado o lacre. E aqui a gente abre a tampa de acesso aqui, ó. Abre a tampa de acesso e colocamos o produto dentro do motor, né? Pegamos mais o outro. Para dois litros de óleo, mais ou menos. Tem que colocar aqui a cada litro um recipiente desse, né? Então, se foi colocado dois litros de 600 ml, coloco aqui mais ou menos três garrafinhas dessa. Três garrafinhas dessa é o essencial. Ok. 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 Três garrafinhas colocadas. E sobrou uma quarta aqui. Beleza, galera? Agora é só funcionar, né? Fechar aqui a tampa do óleo. Não pode acionar a embreagem, né? Quando for funcionar, só aciona a embreagem na hora que dá a partida e salta a embreagem rapidamente. Porque a ZED, ela não dá a partida sem acionar a embreagem, né? Então a gente aperta a embreagem aqui rapidamente. Segura aqui a embreagem rapidamente. Dá a partida nela. Salta. Para que o Miritec circule no motor, né? Circule no motor e faça com que vá realmente para as partes que devem tratar, né? Vai ficar lá funcionando. Funcionar por alguns minutos. Até que o Miritec circule completamente e o motor aqueça mais. Que o Miritec só vai agir o motor aqueça com as peças móveis quentes, né? E ele vai aqui, no carro, os cristãos, os anéis. Tudo que for metálico, os comandos de válvula. Quando estiver quente, é que ele vai agir ali em cima da peça aqueça. Beleza, galera? Então vamos até o pré-aquecer a bichinha. E está finalizada a troca do óleo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti